Oi amigas, oi amigos, hoje eu vou mostrar meus materiais da escola, menos a mochila, né gente, que pena E o classificador também, as folhas de ofício, que ainda não comprou, né Então vamos começar Aqui eu tenho dois lápis vermelhos, olha, dois lápis vermelhos Vem com borracha em cima, olha, dois lápis vermelhos Aqui, é bastão de cola quente, bastão de cola quente, cinco bastões de cola quente Lápis de pau do macaquinho bebê Lápis de cera do papagaio azul E eu não sei o nome disso, mas eu vou chamar de Caneta Caneta endrocofica Caneta endrocofica, que eu li aqui Caneta endrocofica Olha, caneta endrocofica Dois copinhos, daqueles que abrem, um verde e um azul Eu vou levar o verde pra escola e vou deixar o rosto aqui em casa Uma borrachinha, quebra tudo Não é que vai quebrar tudo essa borracha, não É porque o nome dela, a borracha, o nome da borracha quebra tudo, olha Porque ela não quebra a ponta, ela faz, né Mas eu não sei se ela quebra, será? Fazer demais? Não sei Pera aí, viu? Pera aí, pera aí Olha a borracha Da Tim Quebel Da Estrela Aquela Aquela tinta que bota quando tá tudo borrado Uma caneta lilás, olha Pela coisa Pela coisa Olha aqueles lápis grosso Não é lápis, esqueço o nome Uma Uma matéria